Saí da cidade Como está adiantado o nosso agricultor É uma beleza o franco progresso É mesmo um sucesso esta evolução O trigo e a soja abrirão dimensões Terão condições de mecanização O jovem roceiro é então pra frente Inteligente seja no que for Ajudar os pais, plantar e colher Que sempre tem prazer em ser ladrador E a juventude tem gosto ao vestir Usa calça-lhe e cabelos compridos É o preconceito que sempre existia Hoje em dia está esquecido Quem diz que o roceiro É um simples caipira Primeiro confira Pra não se enganar Pra quem assim fala Eu dou um conselho Se olhe no espelho Pra depois falar O povo de fora É atualizado E mais educado Tudo que é certo Que às vezes esquece Que a sua comida É plantada e colhida Pelo ladrador No interior A comunidade É uma sociedade Que vive feliz E sem diferença E sem diferença E rico ou pobre É uma classe nobre Do nosso país Sincera homenagem E muito obrigado Ao guardo Ao guardo soldado O guardo no rio Em nome daqueles Que nas refeições Fazem orações E na graça do dia